E não se manifestem durante a exposição do candidato, porque senão prejudica o tempo dele e o fim. Um prazer, doutor Doutor, participar desse evento. Eu me coloco como um ministro da educação que por seis anos e meio honrou o seu cargo, honrou a sua biografia, honrou a sua tradição. Eu venho de uma família religiosa, meu avô é líder religioso, e eu acho que eu honrei, do ponto de vista ético, todos os cargos que eu ocupei. Na gestão Marta, na gestão Lula, na gestão Dilma. Administrei um orçamento que é o dobro do da cidade de São Paulo, com honradez. E é com a experiência de quem foi o ministro que mais expandiu a educação infantil, que mais expandiu a educação profissional, que mais expandiu a educação especial, inclusiva. A educação superior, a pós-graduação, bateu todos os recordes de atendimento e de qualidade, porque fui o primeiro ministro a fixar metas de qualidade e superá-las, ao contrário do que infelizmente aconteceu na cidade de São Paulo, que está com indicadores aquém de uma cidade pobre como Teresina, que tem metade do investimento por aluno da nossa capital. É com esse espírito que eu quero resgatar a nossa cidade e os paulistanos. Eu não entendo que a cidade vem sendo bem administrada, razão pela qual a prefeitura vem sendo desaprovada pelos paulistanos. 85% dos paulistanos e dos moradores de São Paulo desejam uma mudança de rumo. E eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Eu não gosto de citar frase de filosofia que eu leio em orelha de livro. Eu fiz um doutorado na Universidade de São Paulo e introduzi o estudo de Sociologia e Filosofia no ensino médio. É a carreira acadêmica que eu fiz desde os 18 anos, é a carreira de gestor público há 11 anos, é com essa bagagem e a de ter servido governos muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.